Fala galera, aqui é a Cinaria e temos Call of Duty grátis para jogar no PC, conteúdo de design lite disponível para resgate de graça na Steam também na Epic, Capcom reduzindo o preço base de Resident Evil 4 Remake na Steam e a Amazon subindo o preço do Prime para manter o equilíbrio do universo, né? E também temos aí ofertas da Rockstar Games e da Seed Project Red na Steam. Antes de começar eu tenho um recado bem importante para vocês, tá? Eu tenho percebido que o alcance aqui do canal foi muito reduzido pelo YouTube nesse começo de ano, tá? Então se você gosta desse tipo de conteúdo que a gente traz aqui para o canal com notícias, jogos grátis, promoções, peço que você deixe o like, comente algo aí em relação ao vídeo para ajudar no engajamento e também é claro, confira os conteúdos que criamos também lá no meu site e também no Twitter lá no X, beleza? Muito obrigado e bora lá! Até o dia 12 de fevereiro, todos podem jogar Call of Duty Modern War 3 de graça no PC. Via Battle.net e Steam e nos consoles Playstation e Xbox. Note que a gratuidade do Call of Duty não é permanente, tá? Sendo que a Activision prometeu liberar apenas o modo multiplayer, já que se fosse a campanha, bem... Ia zerar em poucas horas, né? Segundo a Activision, de 8 a 12 de fevereiro, convide seus amigos e familiares... Convida sua mãe para jogar Call of Duty Modern War 3 gratuitamente durante o teste de acesso gratuito. Jogue no... Não, eu tô perdido aqui ainda no convite, seus amigos e familiares. Jogue o novo mapa de segunda temporada, Stash House, junto com os outros 8 mapas, Multijogador e Team Math. Hard Point, Kill Confirmed, Domination e Team Gun Game. Além disso, forme um esquadrão em loot contra a Horda com acesso total ao Modern War 4 Zombies. Bom, para jogar de graça na Steam, acredito que é só você fazer o download daquele hub do Call of Duty, tá? Se você abrir a página do Call of Duty Modern War 3 aqui na Steam, não aparece a opção de... de... gratuito e tal. Então, abre aqui aquele hub aqui, ó, Call of Duty, abre a versão do Warzone aqui mesmo. E daí, quando você baixar, baixa aquele hub da Activision e lá dentro eu acho que você consegue jogar. Agora, se você não conseguir jogar a versão Steam, abre aqui pelo Battle.net mesmo, tá? E procura o Call of Duty aqui na parte de cima. Cadê? Call of Duty, Call of Duty... Meu Deus do céu, não tá aparecendo aqui, ó, Warcraft. Meu Deus, cadê o Call of Duty aqui? Pera aí. Aqui, ó, tava bem na minha cara, eu não enxerguei, ó. Call of Duty temporada 2. É só clicar no botão Jogue Grátis aqui, que daí você baixa e instala aí a versão gratuita até o dia 12 de fevereiro, beleza? E ainda na Steam, DNF Duel é liberado de graça para jogar, hein, rapaziada? A Nexon Coreia liberou hoje um acesso gratuito para o game DNF Duel, no qual todos podem jogar o game de graça até o dia 12 de fevereiro. Não é permanente, tá? Depois do dia 12 você perde o acesso ao game. Além da gratuidade, o jogo tá saindo por R$ 80,00 aqui. Então, se você jogar a versão grátis e gostar do game, você pode comprar por R$ 80,00. Porém, lembrando que DNF Duel ficou de graça na Epic Games lá no dia 20 de dezembro, né? Foi o segundo jogo grátis misterioso do ano passado. E eu espero, do fundo do meu coração, que você tenha resgatado esse jogo de graça, tá? Porque R$ 80,00 em promoção é meio triste. Então, comenta aí embaixo se você resgatou esse jogo de graça lá na Epic Games do ano passado. E também o Dying Light Shoe Warrior Bundle. Está de graça para resgate permanente na Steam e também na Epic, tá? Todos que possuem o jogo Dying Light podem resgatar essa DLC de graça até o dia 19 de fevereiro, devido à comemoração do ano novo lunar, tá? Aqui na Steam é o seguinte. A página do game é essa. Daí, se você tiver o jogo base, é só clicar no botão de acionar a conta, que o conteúdo vai para a sua biblioteca da Steam. E na Epic é a mesma coisa, tá? Se você tem aí o Dying Light... Lembrando que o Dying Light ficou de graça ano passado na Epic, lá em abril do ano passado, tá? Então, provavelmente, você deve ter o Dying Light na sua conta da Epic. Daí, abra a página da DLC na Epic e clica no botão Obter para resgatar o conteúdo, beleza? E comente aí embaixo também se você tem ou não o Dying Light grátis da Epic Games Store. E agora, notícia boa, hein? A Capcom reduz o preço do Resident Evil 4 Remake em até R$ 80,00 na Steam, rapaziada. Exatamente isso. Finalmente, a Capcom fez a boa e reduziu o preço do jogo Resident Evil 4 Remake em R$ 80,00 na Steam. E agora, a versão básica, que antes custava R$ 249,00, custa R$ 169,00, hein? Note que essa redução de 32% no valor de Resident Evil 4 não é uma promoção, e sim uma redução de preço promovida pela Capcom. Ou seja, na próxima vez que o Resident Evil 4 Remake receber uma oferta, existe a possibilidade de ser a melhor oferta já lançada para o game, tá? Acredito que deve ficar na casa de R$ 70,00 até R$ 100,00 na próxima promoção. Atualmente, o Resident Evil 4 está saindo por R$ 111,00 na nuvem, só que ainda é aquele desconto em cima do preço antigo de R$ 249,00. Então, eu recomendaria você esperar para realizar a compra, tá? E além da redução de preço, a Capcom também lançou a versão Gold para o Resident Evil 4, que custa atualmente R$ 213,00, juntamente com o DLC da história Caminhos Distintos e um pacote de DLC extra, ó. Temos aqui a página do Resident Evil 4, novo preço R$ 169,00. Enquanto os jogos antigos estão custando cada vez mais caros, os jogos novos, os caras estão reduzindo o preço com o passar do tempo. Vai entender a lógica, né? Bom, Resident Evil 4 R$ 169,00. Se você conferir no Steam Database aqui, ó, o preço de lançamento era R$ 249,00, reduzido para R$ 169,00. E vamos esperar aí, ó, acho que na próxima promoção deve chegar aí na casa de R$ 100,00 ou até menos, beleza? E também temos aqui novidade sobre o Resident Evil 5 e 6, tá? A Capcom removeu as versões base do Resident Evil 5 e do Resident Evil 6 na Steam, tá? Agora temos apenas a versão Gold do Resident Evil 5, que sai por R$ 84,00, tá? A Capcom simplesmente removeu a base. E o Resident Evil 6 não tem mais a versão base, tá? Tem apenas a completa por R$ 84,00 também, tá, rapaziada? Aquela versão base foi removida. E também com isso, o Resident Evil 6 voltou para o seu preço original, né? Ele custava R$ 85,00, agora a versão completa custa R$ 84,00 fora de promoção. Então, foi um bom negócio, voltou para o preço que nunca deveria ter saído, né, ô, do Na Capcom. E agora, notícia ruim, né? A assinatura do Amazon Prime vai subir para R$ 19,90 mensais no Brasil, exatamente. A Amazon revelou que os valores da assinatura do Amazon Prime terão reajustes em breve, no qual a assinatura mensal de R$ 14,90 passará para R$ 19,90, enquanto o anual custará R$ 166,80. O preço anterior era de R$ 119,00. Essa é a segunda vez em que o preço da assinatura do Amazon Prime sobe no Brasil, já que lá em 2022, a Amazon havia subido o antigo preço de R$ 9,90 para R$ 14,90 mensal, né? Segundo a Amazon, a partir de 8 de março, o valor da assinatura mensal será R$ 19,90 e anual R$ 166,00, o preço equivalente a R$ 13,90 por mês. Porém, ainda dá tempo de garantir a maratona das suas séries, o que você quiser no Prime, pelo preço de R$ 9,92 mensal por mais um ano, assinando o plano anual até o dia 7 de março. Então, se você assinar o anual até o dia 7 de março, você ainda vai pagar o preço antigo da assinatura anual, que era ali de R$ 119,00, tá? Na minha opinião, não vale mais a pena assinar a Amazon Prime em relação ao Prime Game, tá, rapaziada? Os jogos do Prime ultimamente estão bem tristes, a Amazon não tá entregando aqueles jogos que custavam, sei lá, R$ 100,00 e R$ 200,00. Infelizmente, nos últimos meses, a Amazon tá entregando jogos bem baratos, que eu acho que não tem valido muito a pena assinar o Amazon Prime ali, R$ 19,90, R$ 20,00 no Amazon Prime, para resgatar os jogos gratuitos, né, de maneira permanente. Na minha opinião, não tava compensando muito não assinar o Prime para resgatar os jogos do Prime Game, porém, se você usa o Prime para outras coisas, aí você vai do seu gosto. Tem o frete, tem vídeos lá no Amazon Prime, vídeo, tem o Amazon Music, que é limitado, tem o Amazon Kindle também, que eu acho que é alguma coisinha limitada, não tenho certeza. Mas é aquilo, em relação ao Prime Game, na minha visão, não tá valendo tanto a pena assinar mais o Prime por R$ 20,00, a não ser que a Amazon libere algum grande jogo no Prime que tá difícil ultimamente, né? Quando ela liberar um grande jogo do Prime, aí sim eu vou recomendar vocês comprarem, mas agora não tá valendo muito a pena essa assinatura não, rapaziada. E agora vamos para as ofertas, rapaziada. A Rockstar liberou uma promoção para todos os jogos disponíveis na loja da Steam, trazendo descontos de até 70% de desconto, que devem ficar ativos até o dia 22 de fevereiro na loja. Temos aqui logo de cara o Red Dead World Emission 2, o vencedor da categoria Feito com Amor na Steam no ano passado. Enfim, saindo por R$ 98,00, tá? Novo preço padrão de promoção. O menor preço do que a Steam foi de R$ 78,00, agora sai por R$ 98,00 até o dia 22 de fevereiro. Também temos a versão completa aqui, a Premium do GTA V por R$ 38,00, tá? Vem o jogo base e também uma DLCzinha ali da versão online. Temos aqui também o The Trilogy The Fuleirão Edition, R$ 150,00, tá? Tá muito caro ainda, na minha opinião, não tá valendo a pena a compra não, hein? Aí temos aqui o GTA IV, na versão completa, esse aqui vale a pena, tá? R$ 23,00, vem a versão completa do GTA IV aí, os jogos base, as suas DLCzinha de campanha. Daí temos aqui também o Max Payne 2, que voltou pra loja da Steam depois de muito tempo, saindo agora por R$ 5,24. Max Payne 3, saindo por R$ 29,00, mesmo valor para o LA North, tá? R$ 29,00. Também temos o Bully por R$ 13,99 e também Manhunt, R$ 5,24, tá? A lista da promoção da Rockstar vai estar aqui no meu site, nesse artigo eu já preparei para vocês, confere aí o link do comentário fixado. E a City Project Red também liberou uma promoção aí para seus jogos na Steam, tá? Trazendo descontos para The Witcher 3, Cyberpunk, que deve ficar ativos até o dia 18. Começando aqui, temos o The Witcher 3, o joguinho maravilhoso, né? Eu lembro que no ano passado eu peguei pra zerar de novo, pela minha segunda vez, jogando tudo no Ultra ali, no mais difícil, e ainda não terminei de zerar. Mas, cara, esse jogo é sensacional. The Witcher 3, versão base, R$ 32,00, a completa R$ 39,99. Meu jogo base, suas duas DLCs de campanha, Hearts of Stone e Blood and Wine, e também a versão remasterizada, lançada em 2022. O jogo é maravilhoso, rapaziada. Subiu de preço, subiu, mas The Witcher 3 é um daqueles games que eu ainda recomendo por R$ 40,00 a versão completa. Até é lógico que era bem melhor pagar R$ 20,00. Talvez você ainda encontre esse game por R$ 20,00 em promoção na Epic ou ali na GOK.com, tá? Mas aí você tem que ficar de olho. Porém, a tendência é o preço subir também nas outras lojas, conforme subiu na Steam. É um jogo que, sem dúvidas, vale muito a pena o valor, tá, rapaziada? Temos aqui Cyberpunk 2077, que eu peguei pra zerar a DLC Phantom Liberty agora, depois que eu terminei de zerar o Starfield. Em breve eu vou terminar a Phantom Liberty. E agora o jogo base sai por R$ 99,00 e a Ultimate sai por R$ 170,00, tá? O Ultimate vem o jogo base e a DLC Phantom Liberty. Aí temos aqui o The Witcher 2 saindo por R$ 8,99. O The Witcher 1 saindo por R$ 2,54. Sabia que dá pra resgatar o The Witcher 1 de graça lá na GOK.com? Tem um vídeo meio antigo aqui no canal mostrando passo a passo. Em breve eu devo refazer esse vídeo aí, antes que os caras removam esse jogo da loja, sei lá, né? Mas em breve a gente traz aí novidades aqui no canal sobre isso. Vou deixar um link aí na descrição pra quem tiver interesse. Aí temos o Thronebreaker The Witcher Tales por R$ 14,00. Gwent Rogue Mage por R$ 12,00. The Witcher Adventure Game que ninguém ligou por R$ 4,00. E também o Drake Hollow, que é um game agora distribuído pela Seed Project Red, tá? Esse game é do estúdio de Molasses Flood. Se não me engano a Seed Project Red comprou esse estúdio, tá? Daí esse game foi pro nome da Seed Project Red aqui na Steam. É um jogo, sei lá, de aventura no mundo aberto lançado em 2020. Saindo por valor de R$ 30,00 aqui na loja. Bom, vou deixar os links aqui das ofertas da Seed Project Red aqui no meu site. Nesse artigo, confere aí em playcast.com.br ou pelo link da descrição desse vídeo. E já que falamos da Seed Project Red, os desenvolvedores do remake do primeiro The Witcher disseram que vão se livrar da mecânica ruim e desatualizada do jogo original. O projeto The Witcher Remake promete trazer muitas inovações ao game. O chefe do estúdio Fus Theory, Jakub Zorkos, em entrevista ao jornalista da revista Edger, falou sobre a abordagem para repensar os clássicos. Segundo a desenvolvedora, o estúdio agora está desmontando o jogo em seus componentes e escolhendo quais elementos devem ser preservados e quais devem ser descartados. Por enquanto, só podemos especular sobre o que os desenvolvedores irão se livrar, né? Muito provavelmente, os autores irão modernizar o sistema de combate, o que tem causado muita polêmica. Por enquanto, sabe-se apenas que o jogo terá mundo aberto, que também já é uma grande diferença, né? Na moral, a gameplay, a jogabilidade do The Witcher 1 é uma gameplay muito ultrapassada. É um jogo mecanicamente muito, na moral, muito ruim. É ruim jogar The Witcher 1. Não é um jogo tão divertido assim. Não tem uma jogabilidade boa. Eu joguei alguns anos atrás, meu Deus do céu, eu sofri muito para acostumar, mas quando acostumei eu consegui jogar de boa. Mas, em comparação do The Witcher 2 e The Witcher 3, a jogabilidade do The Witcher 1 é a mais complicada e a mais travada que tem. No The Witcher 2, eles melhoraram muito a jogabilidade. Eu acho que a jogabilidade do The Witcher 3 tem alguns pontos que são até melhores que a do The Witcher 3. Mas aquilo é um remake, tem que refazer aí para revitalizar a franquia e também os jogos antigos aí. Sei lá, um game quase de 20 anos do The Witcher 1, né? Foi lançado em 2007, 2008. Então, realmente, precisa de um remake e uma melhoria de jogabilidade que, se for bem feita, com toda certeza, será muito bem-vinda, né, rapaziada? Comenta aí embaixo o que você acha sobre o remake de The Witcher 1. E é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, deixe-me já compartilhe com os amigos. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Vejo vocês na próxima e até mais! Tchau, tchau, tchau!